Vivo do meu jeito, eles querem me julgar Talvez sua autoestima você tem que levantar Eu tô na positiva, hoje nada vai cortar Desvio dos vampiros, eles só querem sugar Pro meu pai do céu, sigo pedindo proteção Saúde e dinheiro pra família e pros irmãos Sabedoria, humildade, equilíbrio no coração E sei que todo sofrimento nunca é em vão É, são as pedras no caminho Então quebre as correntes, você não está sozinho Quando bate o martelo e o chão vira espinho Nosso sentimento puro é os irmãos no campinho Aí, logo nesse tempinho Coração está em chamas, é fogo no parquinho Você sabe como é Já estive perdido, hoje reencontrei minha fé Sigo nessa caminhada Sei que tudo dessa vida não se leva a nada Por isso eu amo essa parada Me junto com os amigos, faço novos na estrada Vivo do meu jeito, eles querem me julgar Talvez sua autoestima você tem que levantar Eu tô na positiva, hoje nada vai cortar Desvio dos vampiros, eles só querem sugar Pro meu pai do céu, sigo pedindo proteção Saúde e dinheiro pra família e pros irmãos Sabedoria, humildade, equilíbrio no coração E sei que todo sofrimento nunca é em vão Nunca foi em vão E pros parceiros que se foram, sigo na missão Canetando a milhão Se a vida não é um jogo, então não brinca com os meus sonhos Os erros do passado não definem quem nós somos Vivendo um dia após o outro, vou fazendo o que posso Atento pra esse mundo louco, tô nativa e não morro Mas falador passa mal, rapaz O que vale de verdade é aquilo que você faz Mas falador passa mal, rapaz Não deixa que essa negatividade roube sua paz Vivo do meu jeito, eles querem me julgar Talvez sua autoestima, você tem que levantar Eu tô na positiva, hoje nada vai cortar Desvio dos vampiros, eles só querem sugar Pro meu pai do céu, sigo pedindo proteção Saúde e dinheiro pra família e pros irmãos Sabedoria, humildade, equilíbrio no coração E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão E sei que todo sofrimento nunca é em vão Obrigado.